O título da exposição, Fio Corpo Terra, ele chegou depois, na verdade, da residência, porque a residência, o título da residência é Autoresidência de Verão, Vigiai e Bordai. Depois desse processo da residência e da imersão na residência, na casa e dos trabalhos dos artistas, a Catarina Duncan, que fez o acompanhamento curatorial, ela sugeriu esse tema para que a gente fizesse a exposição pensando que teve uma convergência, houve uma convergência durante a residência, dessas três palavras. Os trabalhos fizeram uma convergência nessas pesquisas, não só do fio, mas do corpo, das relações com a terra, se repetiu, teve essa repetição de artistas que estavam debruçados na terra, nas plantas, nas questões do corpo. Nessa edição, que foi a segunda, nós fizemos um subtítulo chamado Dos Sentidos do Fio. Então, esse foi o objetivo dessa segunda residência de verão, na Serrinha do Alambari, que os artistas pudessem se debruçar nos sentidos do fio, na pesquisa e investigação com o fio, numa abordagem, não apenas da linguagem, mas numa investigação fenomenológica do fio, do que é o fio, enfim, de onde nasce o fio, quantos sentidos podemos adquirir a partir da experiência, da investigação com o fio. Uma exposição que fala, né, de fio, corpo e terra, ela tem uma dimensão política enorme, porque são três elementos, né, são três lugares, né, que a gente pode pensar a resistência, né, a resistência do existir, a resistência da conexão, a resistência do afeto, a resistência do pensar a terra, de pensar o corpo como casa, o corpo como a nossa casa no mundo, a terra como a nossa casa no mundo, o fio como esse elemento que percorre os espaços entre e que está nas nossas relações o tempo todo, seja numa dimensão visível, tanto numa dimensão invisível, né, e pensando nesses processos de conexão, de conectividade, de acolhimento, de vínculo, e também nessa outra dimensão do fio também, que é a falta de conexão, porque o mesmo fio que conecta, ele desconecta, eu digo que o fio, ele enforca, o fio desencapa, o fio, ele tem um lugar que é duplo e que a gente precisa pensar sobre esse fio também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto